Então a gente começa o programa falando do Vila Nova, que empatou com Londrina em casa. O Serra Dourada recebeu 4.828 pagantes para Vila Nova e Londrina. Logo no início de partida, Reis tentou colocar bola no travessão caprichosamente. Reginaldo cruzou pela direita, Paulo Henrique fez o pivô na área e Thiago Ribeiro chutou. Ataque do Londrina. Agora o Vila, Alex Henrique lançado, dela ajeitada para Maguinho, chute fraco. Mas o goleiro Wagner se atrapalhou e Alain Mineiro colocou lá dentro o gol que inaugurou o placar, Alain Mineiro. Os paranaenses alegaram irregularidade no lance, mas a arbitragem confirmou o gol, 1 a 0 Vila Nova. Matheus Anderson tentou fazer o segundo, mas faltou direção na finalização. O leque foi em busca da reação. Paulo Henrique sozinho cabeceou nas mãos de Pazinato. Felipe Marques levantou, a bola passou e ficou para Thiago Ribeiro finalizar com o perigo. Depois o mesmo Thiago Ribeiro cruzou, Safira foi para o gol e a bola para as mãos de Pazinato. O Vila Nova era pressionado, Germano tentou o passe, mas o goleiro colorado o segurou sem dar rebote. No bate-rebate, Maguinho arriscou. Wagner segurou firme, primeiro chute a gol do Vila Nova no seguro tempo, só aos 35 minutos. O empate quase saiu, neste chute venenoso de Paulinho Mocelin. Mas depois do cruzamento não teve jeito. Paulinho Mocelin desvia para o gol e empatou a partida. Minutos finais no Serra Dourada, o Londrina chegou à igualdade. E o jogo terminou. Vila Nova e Londrina, 1x1. A gente teve várias oportunidades no 1x1, nos contra-ataques. Faltou a gente passar desse último homem para a gente poder matar o jogo. As partidas que nós fizemos em casa ultimamente, não foram das melhores. E a gente tem que ter consciência disso aí, não adianta tapar o sol com a peneira. Da mesma forma que quando nós empatamos com o Fortaleza, perdemos por CSA, talvez o resultado não fosse o mais justo, o mais merecido. Mas friso aqui mais uma vez, futebol é competência e merecimento. Talvez pelo esforço do jogador a gente pudesse merecer um resultado melhor. Dói um pouco por ter tomado o gol aos 43, mas na minha opinião o resultado foi merecido. Vila Nova que completa mais de dois meses sem vencer em casa, né? Amanda Marinho, o que você achou desse empate do Vila Nova? É assim, é um jogo aquele majestoso, né? É um jogo assim bom de assistir, principalmente nesse clima que o pessoal vive assim de Copa do Mundo. Dá aquele baque, aquele choque de realidade. Vila poderia ter saído com um resultado melhor, poderia ter vencido. Faltou atenção nos últimos minutos da partida, mas para o Vila não vencer em casa já não é novidade. Não é novidade dessa temporada, né? Já tem muito tempo que o Vila não joga bem em casa. Acho que eu comecei nessa profissão aqui em 2016, Claudiane. Já de 2016 o Vila não vinha com um bom histórico dentro de casa. Este ano a mesma coisa. Ontem tinha torcedor na rede social falando, ah, todos os jogos do Vila podiam ser fora, né? Que dá mais sorte, inclusive, ali a gente colocou mais de dois meses sem vencer, lembrando que é em casa, né? Jogando em casa. Jogando em casa. Porque o Vila Nova ainda está muito bem, apesar desse empate, né? Está ali no G4. Está, porque para o Vila tem aquela situação, né? O torcedor quer a vitória, quer a vitória. O Vila não é um time que perde muito. É um time que empata muito. Isso também já é algo antigo do Vila. Mas empatar na Série B a gente sabe que não é suficiente, porque ali na reta final esses pontos fazem toda a diferença, porque sempre alguém deixa de subir por um ponto ou por um saldo de gols. Então o Vila tem que ficar muito esperto com isso e resolver esses problemas dentro de casa, principalmente.